Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Com previsão de tempo firme no final de semana, essa é uma boa hora para você aproveitar e comprar o seu ingresso para um lindo passeio em Itapes. Revigorar as energias e aproveitar a natureza são apenas dois dos atrativos dessa caminhada suave e tranquila em meio ao Buti Azal. Acesse o site www.lagoatv.com.br e garanta sua vaga nesse passeio. No sábado, às duas e meia da tarde, uma van espera você no Pontal Tapes Hotel para te levar até o Buti Azal. Lá, além das diversidades de animais, plantas e flores, você vai poder sentir de perto o sabor dos Buti Azal de Tapes. Um belo piquenique espera por você no meio do caminho, com suco, bolo, cuca, cupcake e muito mais. Tudo à base do fruto tapense. Então, agora é hora de convidar os netinhos, os filhos, os pais, os irmãos, o vovô e a vovó e reunir toda a família em um lugar tipicamente tapense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho